E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom gente, antes de tudo, já deixa o like e se inscreve no canal, ok? Bom, hoje eu tô aqui com a minha amiga Ana Olha gente, eles perceberam alguma coisa de diferente na Ana? Fez progressiva gente, olha isso que lindo! Tô da rebelde! Mas enfim, na escola a gente tá acostumado a ver um monte de gente correndo, brincando, né? Estudando, só que hoje eu vou fazer um tour na escola Eu vou mostrar pra vocês como tá a minha escola sem ninguém, em deserto, ok? Então vamos lá! Aqui é a quadra, nessa quadra aqui tem a quadra de basquete, futebol Gente, lembrando que tá em reforma aqui, tá? Eles sempre tão fazendo reforma, algumas coisas, então por isso que vai ter algumas coisas no chão, assim, tá? Bom gente, agora eu vou mostrar pra vocês o nosso cacho, né? Onde a gente come Que a gente se une É, que a gente se une e conversa no recreio, na verdade no intervalo Ó, aqui tem brinquedinho, que a gente não pode brincar Aqui é onde a gente come, né? Primeiro, no comecinho do ano, a gente sempre comia aqui A gente fingia que era uma baladinha, lembra? Era uma baladinha Baladinha Todo mundo sentava aqui e comia aqui Só que aí a gente mudou e resolveu respirar mais o ar humano E aqui, onde a gente sempre come, é aqui, ó A gente nunca senta aqui, assim, a gente sempre senta aqui A gente senta de um jeito diferente Aqui, a gente senta assim Ai, que bom! A gente sempre senta aqui ou aqui, ok? Então aqui é onde a gente come Bom gente, aqui é o laboratório de informática Que aqui é muito legal Olha aqui, dá pra ver que aqui tá trancado Mas ó, é bem legal aqui Bom gente, aqui é o laboratório de química, física e biologia É o lugar que eu mais gosto na escola Galera, aqui no laboratório tem alguns bichinhos mortos, né? Pra estudo, assim Ó, esse daqui é uma cascavel, gente Uma cobra Isso daqui é uma armadeira É uma cobra também, isso aqui Isso daqui é outra cobra Que é a jararaca Isso daqui é outra cobra Isso daqui é outra jararaca Isso daqui é uma Kratimalassi Que é uma cobra também Outra cobra Morcego, olha isso E um cachorro morto Olha isso, gente Olha que legal Um cachorro morto A Ana não gosta de chamar de cachorro morto Ela fala assim Que é um cachorro fofinho morto E ela adotou ele de Robson Isso daqui é o Robson Isso daqui é o quê? Rato Um rato Que legal Aí aqui tem uma aranha Caranguejeira, gente Essa aranha aqui é dura, hein? É descarrete Tem aqui Que aqui é a parte mais legal É o armário mais legal Que tem Que é o armário das químicas Olha que legal Ai não vejo a hora de usar essas coisas Agora eu vou mostrar pra vocês O restante da escola Bom, gente Aqui é a cantina Aqui tem um monte de coisa gostosa Tá vazio, né? Porque não tem ninguém mais estudando aqui, né? Só que tem um monte de coisa gostosa Aqui é onde fica comida Tipo, bolinho E ali na frente Ó, eu dei aqui pra vocês verem Aqui, aqui Costumo que tá sem essas coisas, né? Aqui é onde a gente come Na verdade a gente tá comendo Só que não tá chovendo Às vezes a gente vem aqui E ali é onde tem as coisas Tipo o calor Galera Esse daqui é a sala do primeiro ano Olha que fofinho Meu Deus Eu lembro que a gente sentava aqui A gente estudava A gente não faz essa carteira aqui Ah, não dá Camila Não, mas você não fez isso Por quê? Ai, que legal Galera, agora eu vou mostrar pra vocês a biblioteca Vamos lá Eu amo isso daqui É o meu lugar preferido O segundo lugar preferido da escola É muito legal E aqui, às vezes, é onde a gente monta quebra-cabeça com o professor, né? Não tem nada pra fazer e tal E aqui é onde faz impressão É quase, tipo, o primeiro eu acho que o segundo lugar E aqui é a brinquedoteca Que é onde tem brinquedas Ah, Frank Ah, uma coisa Meu Deus Que legal Eu sou viciada em Frank Da Monster High Olha isso Olha isso Eu quero brincar Bom, enfim E esse daqui é a brinquedoteca Junto com a biblioteca É confuso Mas é legal Gente, aqui é a sala que a gente estudou o ano inteiro É muito Essa aqui, gente É a maior sala que tem na escola Por incrível que pareça Olha isso Olha o quadro Eu amo esse quadro Sala de caderneta Ai meu Deus Essa aqui, gente É a maior sala E a gente sempre Sempre Desde o segundo ano A gente sempre Nossa, a gente quer estudar nessa sala Porque não é, tipo, assim Ah, eu tô no sétimo No oitavo Eu vou pra aquela sala Entendeu? É só quando a gente vem aqui Aí vai falar assim Só a sala é aquela Entendeu? Não é já combinado Ó Aqui tem o arco alcanado Aqui onde fica as coisas de arte É, é que não tem mais, né? Porque acabou Só que a gente fica caderno de arte Essas coisas Aqui é o data show Que quando a professora vai colocar vídeo Ela é slide Ela coloca no notebook Coloca um cabo ali E aí os ativos da tela Aí lá fica a filmagem do computador Aí aqui é a câmera Que é tudo monitorado na sala Tudo Até Tem a cara de longa furia, né? Que quando se mistura Ela fica toda vermelha Gente, agora vou mostrar pra vocês Onde eu e a Ana sento Eu sento aqui Aqui onde eu sento E eu vou entrar Aqui, gente Ai meu Deus, que saudade Eu sempre encostava na Ana Eu sempre fazia isso Pra frente É Gente, eu amo muito essa sala Por quê? Tem o arco alcanado E tem dois ventiladores Então quando tá calor Eles ligam o arco alcanado E os dois ventiladores Nossa, fica tão gostoso Meu Deus E aqui, gente Quando tá chovendo A gente costuma ficar aqui Na verdade A gente quase nunca fica aqui Só quando tá chovendo mesmo Bom, gente Aqui eu não vou mostrar aqui dentro Porque o pessoal da administração Tá aqui, né? Mas aqui é a secretaria Que é um lugar Tipo, muito temido Pelos alunos Quando alguém pega Alguma coisa errada Eles vêm pra cá E assina um livro Chamado Fai Que lá Se a pessoa É três páginas Porque assina o nome E o porquê E se tem três páginas Disso Já é A pessoa expulsa Então aqui é um lugar Muito temido Pelos alunos Malos Isso daqui é o sinal É duro Porque esse sinal Fica na biblioteca E a biblioteca Fica do lado da nossa sala E esse sinal Ele é bem alto Pra pegar em toda a escola Então às vezes o professor Tá explicando E ó Dói, dói Bom, gente Essa é a nossa escola É bem legal estudar aqui É muito gostoso estudar aqui Né? E é meio estranho A gente chegar aqui E ver que ela tá deserta Né? Não tem ninguém Porque a gente tá acostumada A ir na quadra Assim, ter um monte de gente Muita gente Muita gente Muita treta rolando Né? E aí é meio estranho A gente chegar aqui E tá deserto Sem ninguém Mas é legal Matou a saudade, né? E agora Só 2018 Vem 2018 Aí a gente volta Bom, então é isso Deixa o like E se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber as notificações Ok? Então é isso Um beijo pra todos vocês E tchau Tchau